E aí, Galo do Grau! Tomei aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue o Sérgio do Grau lá no Instagram que vai tá aí, ó, crescendo lá do vídeo. Hoje aí, ó, Elton, Natan, eu, Lucas e eu, Galo do Grau. Tamo aqui com uma outra área do 16, mano, que é do Elton. Não, pera, não é sua, né? É do meu priminho. É do primo dele, mas dizem que vai pegar pra dar um rolê. E aí, tem coragem? Ó, ele falou que tem. E, mano, hoje vou aproveitar, mano, desmontar ela toda, dá uma lixadinha, né? Arrancar a tinta não vai fazer isso, que não precisa, né, mano? É, não tem necessidade, vamos fazer isso e pintar ela, pra ligar. E essas partes aqui não vai pintar, não? Isso aí, isso aí é depois. Isso aí depois, vixe, quando fala assim. É, mano. Por que você não falou, mano? Eu tinha lá em casa, mano. Pintar de branco. As rodas? Vixe, vai pintar o guidão de branco. É, pintar o guidão de branco, fica estranho. Ó, e aqui, mano, tem uma aro 20, que vai servir de cobaia aqui, já que não vai gravar o intuito, é gravar essa, mas já que essa apareceu junto. E é ferradura, mano. Melhor que hidráulico. Ó, isso aqui. Relíquia, hein? Que hoje só faz de prática, mano. E aí, Elton, essa daí vai vender? Essa eu vou vender. Pra quem não sabe, o outro, mano, é um cara que compra as bikes, reforma e vende. Vou até mandar ele anunciar umas rodas, suspensão, tudo que eu for anunciar agora vai ser ele, mano. Pra ninguém ficar enchendo meu saco, mano. Falando de salve, eu mando um salve. Como vai ser, velho? Amarelo, azul ou branco? Não, mano, aqui, aqui é... Aí foi isso. Tá aí, ó, pra você tiver. Calma que vai ter os comentários, hein, mano. Quem é o... O Prime. Não, é um lumificante. Tá lumificante lá. Tá aqui a tinta, né, mano? Vamos usar um azul, um branco e um Prime. Olha essa marca até que não é ruim não, né, mano? Ainda vou pintar uma bag dessa cor aqui, mano. Caraca de cola até que bom. Mas pode crer, né, agora que eu percebi isso. E uma lixa usada, mano. Essa lixa é boa, filho, mano. Isso aqui vai arrancar o quadro. Nossa, se o cara apanhar com isso daqui dói, filho, mano. O bagulho tá... Olha ele, ó. Ó, já era ferrudo, ó. Ô, pode crer, esse bagulho é bom. Ó, já era ferrudo, ó. Vamos passar no lugar mais ferrujado que tá aí, ó. Aqui, ó. Chega no cubo aqui. Deixa eu focar primeiro, pra nós ver. Vai. Nossa, o bagulho é tanto ferrujo que nem... Ó, ficou zero. Nossa, que brisa na cama. Não parece que tá úmido. Cheirinho bom, hein, mano? É, mano, isso aí é tanto ferrujo que se você arrancar esse ferrujo, o cubo soma. Mas o tubo é... O tubo é bom. O tubo é bom? Isso aí não quebra nunca. E aí, ó. Vai vender pro quanto isso daí? Sei não, mano, mas... Se chegar agora, com quanto? Não, mano, depois que eu pintar aí, vai ser... O açaí pode levar. Vai ser uns 90, 80 conto aí. 80 conto? Olha só, mano. E quem vim pelos Minas do Grau ganha desconto, não? Ganha. Ganha, não. 100% de desconto, 100 reais. E é desconto, um centavo, né? Um centavo de desconto pra quem falar que veio pelo vídeo. Não, mas quem é escrito é mais caro. Ah, é melhor, né? Já que é escrito, tem que fortalecer, né? Qual que vai ser a cor dessa? Essa aí? Ah, vai ser metade azul e metade azul. Você tá na dúvida, vamos ser sinceros. É, vamos pintar uma coisa só, mano. Porque na área o vídeo... Você tem certeza que vai ser azul, né? É isso. Já essa tá na dúvida. Não, não sei que vai sobrar muito ainda. Essa daqui é dois espelhizinhos pra pintar. É, acabou. E aqui, mano? Tem que fazer um bagulho da hora, tá ligado? Gastando pouco. É a última vez que eu nunca se falou que ia fazer um bagulho da hora. É, deu ruim. Ele pintou a bike branca com verde. Não, ali foi a ideia do vídeo. É. Ó, tem a ideia melhor. Deixa ela toda de prime, fi, pronto. O que você acha? Vai com verniz. É, pode crer. Na do grey lá, aquele lá do vídeo. Os carros gringos, fi, vai, fi, vai. Ele quebrou o varal já. É, mano. E aí, o que você acha, Helton? Bora? Bora, mano. Se sobrar, né? Mano, vamos ser sinceros. Você acha que ele precisa de prime? Qual? Não precisa, já... Esse quadro aqui? Já tá com a tinta. É só onde tá sem tinta, né, mano? É, onde não tem tinta, você passa pra aí, mano. Dá a lixada bem, pra ela ficar bem... Como mais chato, vai ser pintar. Vai ser tirar esses adesivos aqui. É, adesivo ser chato. Mas boa pra enrolação, Galhado Grau. Vamos tirar tudo aqui e já nós volto com o quadro puro. Aí, Galhado Grau, como já tá ficando o quadro, ó. Nós estamos embrazou e lixando, valeu, hein? Lazei aqui, desmontei aqui, ó. Esse aqui, você não tem a ferramenta, ó. Tem, tem, mas tá dando folga, né, mano? Ela fica folga, né? Mas tá aí, é bom que tem até um primezinho, né, pro baixo? É. Só passar um prime mesmo, onde tá ferro puro. Eu deixava ela no ferrugem, pra deixar no estilo de ferrugem. Mas tá aí, agora vamos esperar o Elton. Nossa, tem um bem, ó essa bike, hein, mano. Quando vai prender ela no fio? Hã? Quando vai prender no fio? É um pedaço de madeira, dá, né? Porque é eixo aberto, né, atrás. Não é igual aqueles que é assim, tá ligado? Que aí gruda certinho no fio. Parece um papelão, dá pra nós pintar, mano. Não é ela... No chão assim mesmo, né, ó. É bom que ela é levinha, ó. Ou vem pra alguém segurar assim, ó. Nossa, mas tá bem, o cara... O cara vai sujar. Ah, melhor apoiar, né. Tem que esperar o Elton. Tá na casa dele assim mesmo. Tem que esperar o Elton chegar, que ele abandonou nós. Ah, nós já manda marcha na tinta. Boa, Galo do Grau. O Nato vai passar o prime. Já limpamos, tá? Passando aquele paninho. Só onde vai ferrugem, né? Ixi, o quadro todo. O bom que é pequeno o quadro. Pô, e meu primo que tava falando aqui, ele usou uma latinha... Pra pintar um carro. De prime, só pra pintar a roda e uma latinha de preto pra pintar a roda. Mas foi 4 a 1, mano? Meu Deus, velho. Mas era a roda de bike? É. Vale brilho, velho. Mano, e cara que é fino? Olha que paisagem bonita. Não. Fala ai se ia gambiarra eu não pensei. Fala ai Ali esqueceu... Já vai ficar da cor da bala Onde tem mais ferrugem Vamos analisar. Oh, mano, tô batendo um chifre aqui. Vai derrubar quase um aí, gente. Tá, vamos aguentar na altura do celular. Ah, era, filha. Tampou o ferrugem. Aqui era bom. Olha o cheirinho de... De menos três dias de vida. Esse cheirinho aqui, ó, triste. Os caras devem estar xingando um desgraçado ali de pintar o quadro todo. É, os caras pão duro. Lembrando que ela vai pintar a pretinha lá dessa cor aqui. Que é a pretinha que tá surada, hein, filha. É o mundo breve quando secou a manada, filha. O ruim é que o sol baixou, mas... O importante que importa, né, filha? Já era, filha. Você dá uma secadinha, filha. E mandar a marcha no azul, porra. Põe a garra do grau, passar o azul. Isso não é até que vai chover. O bicho parou aí, né? O ch... Você acha que vai chover? Não, acho que não vai, não, filha. Isso aí é... É só pro caras ficar atento, tá ligado? Mas não chove, não. Ó, vamos pintar de azul, tu vem? Bora ver, segura aí. Ah, o quê, ó? Não, aí vai, pinta aí, ó. Ó, f... Aí, ó, estilo um lado com a cor e o outro. Nossa, mano, esse azul aqui... Tá sendo o azul dali do chão. Pode crer, não. Aqueles azuis daquelas barra forte antiga. Ó, vamos explicar pro pessoal que nós pedimos pro Elton comprar a lixa. Ele não quer comprar, falou que acabou a verba. Então, não tem como ficar falando com isso. Mano, tinta, ela mostra muito defeito do quadro. Ele não quer comprar a lixa, lá, ó. Aí, ó, vagabundo. Ó, eu falei que tem outra lixa aí, mano. Você já pensou, mano? Já viu o cara que fez isso? E aí, ó. Morreu depois. Morreu não, é fake news. Tira lá o bombo da corrente lá, ó. Aí, ó, mas já desmontou aquela também, já. Verdade, né, mano? Já desmontou, né? Desmontou. Nós não temos ferramenta pra desmontar, mas a gente tá desmontando aqui, ó. Mas então, grato, grau. Bora soltar o take e bora começar essa pintura. Essa pintura, bora. E aí, ó, mas já desmontou. 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 Ficou bom o trampo. Ficou bom o trampo. Ficou bom o trampo. Ficou bom o trampo. Mas essa daí não. Essa daí você não vai andar com o trampo. Não, posso tentar andar, né? Vou, já vou, eu esqueci de remendar o pneu. Pneu. furado vai deixar essa cor mesmo a boca daquele destaque olha o tamanho desse banco quase a bike toda só de banco mas tá aí gado grau vou mostrar outra agora leão tá aí gado grau tentando a natureza igual que eu falou já deixa aí não é de compor não ficou top e vai deixar essa cor né achar a mensa a cor deixa a cor aí que cliente comprar falar assim ó pode decidir é que coloca é doido um camada ali ó mas tá aí gado grau tô vendo um detalhe muito bonito aqui na frente primeiro preguiça segundo preguiça de novo porque não comprou a lixa e terceiro porque a gente tá muito grossa que tem mais de removedor que mano só que a lixa não tira mas tá aí gado grau agora é essa com a daria comenta aí mano já que estamos aqui no papo dia 16 mano comenta uma cor que eu devo pintar a minha a 16 entre aspas né eu queria pintar aquela cor mas eu sei lá comenta aí uma cor legal que é chamativo é na casa com pequena vai ali do lado é para o pessoal ter uma noção porque só assim só perde a noção tem quanto de altura eu 1,77 aí homem só de 1,77 tem que ter garupa tem que ser igual a minha lá né vamos ver se eu consigo ficar parada aqui ó ó vai cortar mais do que mesmo que você tá cortando nossa pode ir meu deus aí ó agora pega esse robozão rosa aqui ó esse aqui é nave tá lá do grau vou finalizar o vídeo por aqui espero que tenha gostado é nóis falou até o próximo vídeo